Olá, o UFB Acontece está no ar. O Centro de Educação está com 19 vagas abertas até o dia 26 de fevereiro para estudantes de diversos cursos que irão atuar em diferentes setores do CE. As inscrições são gratuitas e quem traz mais detalhes é o Hugo Bispo. Interessados podem se inscrever de 8 às 13 horas no Setor de Recursos Humanos do Centro de Educação. No ato, deverão levar uma ficha de cadastro preenchida juntamente com o histórico escolar e o currículo profissional. Para se candidatar, é necessário ter disponibilidade para uma carga horária de 20 horas semanais, além de um coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 7. Para saber quem pode se inscrever, os turnos disponíveis para estágio, além de mais informações, basta acessar o edital, disponível no link que aparece na sua tela agora. Hugo Bispo para o FPB Acontece. Esta semana, a Assessoria de Pesquisa e o Comitê Interno do PIBIC estarão promovendo o sétimo workshop do Ateliê de Textos Acadêmicos, escrita acadêmica na Iniciação Científica. O evento ocorrerá nos Campos 3, 2 e 4, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, respectivamente. O evento é voltado para estudantes participantes dos programas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFPB. E as inscrições estão sendo realizadas através do SIG Eventos. Para mais informações, basta acessar a página www.cca.ufpb.br. O UFPB Acontece fica por aqui. Até mais!